Uma função f de x está representada em baixo. Indica um intervalo onde f de x é menor que zero. Então, os valores de f de x estão aqui representados no eixo vertical. x está no eixo horizontal. f de x ser menor que zero significa que o gráfico se situa abaixo do eixo do x. Então, a função é negativa neste intervalo e neste intervalo. Então, poderia colocar isto alguros por aqui ou colocar alguros por aqui. Deixem-me colocar aqui. Aqui temos. Acertamos. Vamos fazer mais dois. A função f de x está representada em baixo. Indica um intervalo onde f de x é maior que zero. Então, poderia escolher esta área aqui onde a função está acima do eixo do x. Ou poderia escolher esta área aqui onde a função está bastante acima do eixo do x. Até chega a sair fora da página. Então, vamos colocar aqui. Vamos fazer mais um. Indica um intervalo onde f de x é maior que zero. Mais uma vez, posso escolher esta região aqui onde a função está acima do eixo do x. Ou aqui onde está acima do eixo do x. Vou fazer aqui apenas por piada. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Obrigado.